E aí, bom? E aí, daqui é o Panda, bem-vindo ao Angola Record, se inscreva no canal e deixe seu like. Antes de tudo, sabe qual é a maior vantagem de divulgar a tua música no Angola Record? É que além de divulgarmos a tua música, também criamos a tua imagem. É isso mesmo, sempre que alguém entrar no Google e pesquisar o teu nome, encontra a tua música, a letra da tua música e as tuas fotografias. E ainda mais, as tuas músicas também estarão no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Amazon Music e todas as redes sociais que existem no mundo. E o mesmo adique às empresas. Além de divulgar a tua empresa, também criamos a imagem da tua empresa. Então, no conteúdo de hoje, vamos falar nada mais, nada menos que a Neuca. Todo mundo conhece a Neuca como a progenitora ou como a conhecida das polêmicas. E há uma frase da Neuca que ficou muito famosa a nível nacional, em que ela dizia que a beleza do homem está no bolso. Então, agora fez-se sentir essa particularidade da Neuca. O que acontece na verdade? Há um empresário moçambicano, Jaime Júlio, em que pediu a Neuca em casamento. Isso aconteceu nada mais, nada menos que novembro do ano passado, mês de novembro de 2022. Mas o assunto virou agora à tona. Então, vamos ver o que a Neuca falou sobre tudo isso. A Neuca falou o seguinte. Eu sempre soube que a pessoa, para quem finalmente diria sim, viria fácil. Sem luta, sem questionamentos, sem dores ou pausas. Eu sabia que não teria que passar por muito. Não teria que refaixar meus padrões para merecer um amor duradouro. Então, é seguro dizer que eu esperei você. Você veio sem avisos e me amou do jeito que ninguém jamais fez. Você entendeu todas as minhas linguagens de amor. Não precisei te dizer que tipo de homem eu gosto. Você veio e me mostrou que tipo de homem você é. Eu sempre digo que você não me lembra ninguém. E essa é a verdade. Você é tudo o que eu sempre sonhei. O homem mais paciente, amoroso e gentil que eu conheço. Quando eu conto minhas bênçãos, eu conto você duas vezes. A Neuca falou isso para o empresário. Ou seja, a Neuca ainda continua falando. Você é meu maior líder de torcida e sempre fortalece minha fé. Eu não poderia pedir um homem mais bonito e temente a Deus. A verdadeira definição de ser o homem quer, ele o fará. E que Deus sempre tem o melhor guardando para nós. E quando é o tempo de Deus, ninguém pode impedir. A Neuca falou isso ainda mais. Agora, seu namorado empresário no ramo da mineração. É fundador do grupo Eico. E recentemente publicou um acordo com a Getúr Angola. Que visa comercializar viaturas de marca em Moçambique. E o seu namorado é considerado um dos homens mais ricos de Moçambique. Então, o que é que você tem a dizer sobre isso? Vocês que são manas do game. Vocês que são manas que têm uma trajetória idêntica ou a mesma que a da Neuca. O que é que isso é para vocês? É um exemplo de superação, de sucesso. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre isso. O que é que você tem a dizer sobre isso? E da Kefi Panda, o melhor dublador de Angola. E digo ainda, divulgar a tua música, o teu negócio, a tua empresa no Angola Record agora tá mais fácil. Promoção do mês de janeiro, 3.500 quanzas. Aproveita, porque os resultados são satisfatórios. O que é que você tem a dizer sobre isso?